Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus pra ter mais firmeza? Segurança na fé e até pra poder entender mais do chamado do Senhor pra sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Ele quer saber que como que você não acredita no falar em línguas, sendo que tem uma citação aqui em Atos 19, versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos e veio sobre o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos 19 e versículo 6. Ele quer saber como que você não acredita no falar em línguas. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Legal. O cara pegando uma parte da Bíblia. Eu acredito que isso aconteceu. Ah, você acredita que não acontece? Não, não. Eu acredito que aconteceu. Aconteceu no passado. Ah, tá. A grande questão é, isso é algo que era característico do derramamento do Espírito Santo no começo da fé? Ou isso é algo que progride até nós nesse momento? Essa é a grande pergunta, não é? Tem um vídeo lá no canal sobre falar em línguas, você pode procurar. Quantos vídeos tem lá? Uns 300. Não, tem sobre tudo praticamente. Não, tem um monte de vídeo pra gravar ainda. É mesmo? Tem, a Bíblia é grande. Caramba. Então, assim, eu acredito que isso aconteceu, acredito que foi uma experiência real. Você já teve essa experiência? Em algum momento dessa sua caminhada? Hoje, no vídeo eu falo isso, sobre a ciência e a teologia de falar em línguas. Minha leitura bíblica é que o falar em línguas do tempo bíblico eram idiomas humanos que eram falados de forma sobrenatural. Então, eu não sei falar o seu idioma e Deus me concede a sobrenaturalidade de falar o seu idioma. Então, eu falo inglês sem nunca ter estudado inglês, falo cópita sem nunca ter estudado cópita, o que quer que seja. A leitura pentecostal tradicional é que, na verdade... Seria o contrário do que aconteceu na Torre de Babel, quando ele separou as línguas e aí era uma capacidade do Espírito Santo de você entender uma outra língua que já foi um dia a mesma. Exatamente. Temos aqui teólogo Vilela. Você vê, eu estou fazendo essa conexão agora. Não, é uma conexão que muitos teólogos fazem. Ah, é? Então, a minha leitura é que são línguas humanas. Eu acredito nessa experiência ainda hoje, que é possível que Deus de forma sobrenatural conceda alguém a capacidade de falar um idioma que ele não conhece. Tem histórias que a gente ouve, que a gente não tem como averiguar, não é? Em tribos indígenas, o missionário americano, o avião deu problema, parou na tribo, a mulher dele morreu na tribo, ele não sabia falar a língua da tribo, enterrou a mulher, pregou, orou lá no velório, foi embora e depois ele volta para visitar o túmulo da mulher e tem uma igreja ali, porque os índios entenderam a oração dele na língua deles, não é? Essa história é real? Eu não sei, eu ouvi, entendeu? Mas seria algo nesse cenário, não é? Eu não acredito que nas igrejas mais modernas, onde há essa repetição de algumas palavras, de alguns sons, que essa é a manifestação de línguas do período apostólico, não é? Mas contigo nunca aconteceu. Aconteceu, falava os lavachures da vida e tal, entregava a profecia, caía para trás, via demônio, os gostos todos. Pode ser um poder de sugestão, de você estar querendo tanto que isso aconteça, que acontece, porque a minha experiência, pelo menos, é uma coisa que era incontrolável, não é uma coisa que eu sabia o que estava falando ou o que estava acontecendo. Eu era sincero, eu era sincero. Quando eu digo, ah, eu não acredito na experiência neopentecostal que eu vivi, o povo pergunta, então tu mentia? Eu disse, não, eu era plenamente sincero, mas eu reproduzia um padrão que eu estava sendo enganado. Então todo mundo falava aquelas repetições, todo mundo caía para trás e eu... Você acha que se te falassem que era possível você andar de ponta cabeça com as mãos no chão, provavelmente, talvez, era possível você acabar? Cara, eu fazia isso, assim, eu fiz isso outras vezes. Eu cheguei, uma vez eu fui dar aula para um seminário e o pessoal me questionou sobre como é que era a minha experiência, porque quando eu era dessas igrejas, eu não só caía para trás no espírito, como eu derrubava pessoas no espírito. Eu estava a mão na cabeça, orar, e a pessoa desfalecer e tal. Aí, ah, mas isso que não era uma experiência espiritual? Eu digo, cara, vem um voluntário aqui na frente. A pessoa vem na frente, eu só precisava fazer um ou outro comando e a pessoa caía para trás. Ah, é? Não é difícil fazer isso. Qualquer hipnólogo de palco faz isso. A expectativa e pequenas sugestões geram a reação do corpo, não é? O que é um hipnose de palco? O cara esquece o nome, o cara fica com a mão grudada. Eu fiz cursinhos de hipnose só para entender esse tipo de coisa, né? Tem um cara chamado Alberto Delísola, é um cara incrível, é um hipnólogo do Brasil que tem curso de hipnose. Vale a pena trazê-lo aqui. Um cara, papo muito gostoso. Eu fiz cursos dele de hipnose, é um professor de hipnose muito reconhecido. E era muito louco, eu aprendi algumas coisas muito fáceis e eu conseguia reproduzir em churrasco com os amigos. A pessoa não conseguia abrir o dedo, esquecer a voz, esse tipo de coisa. Com pequenas sugestões a gente obedece quando a gente tem expectativa. Então você chega no lugar e tem uma expectativa, que alguém vai fazer alguma coisa, aí ora na cabeça de um cara cai, não de outro cara cai, alguém vem ora na tua cabeça. A primeira tortura que tu senti, tu desfalece, sabe? E isso é o que acontecia comigo, quando eu sentia essas coisas. Isso é o que eu reproduzia com outras pessoas. Porque eu consigo reproduzir hoje. Qualquer pessoa minimamente sugestionável pode passar por uma experiência como essa e achar que isso é o poder de Deus. Qual é o problema? Ah, Iago, mas as pessoas estão sendo sinceras nessa experiência. Estão adorando a Deus. Ótimo. Não é pecado cair pra trás. Então não me consta. Orar em língua também não faz mal a ninguém. É, não faz mal a ninguém. O problema é que muita gente ruim usa isso como argumento pra validar a própria moral contra essas pessoas. Entendi. Eu tô vendo que aquele pastor tá orando em línguas, como ele pode estar falando uma coisa ruim pra mim depois? Aí o cara tá extorquindo o meu dinheiro, às vezes ele tá fazendo algum tipo de abuso moral, religião até sexual, às vezes. Mas na igreja ele ora e o povo cai pra trás. Deus deve estar com esse cara. Então isso vira uma validação muito perigosa. Entendi. Porque o cara faz algo que não é espiritualmente qualificável, não é nem bom nem mal, é só neutro. É só uma coisa que ele sugestiona e as pessoas acabam obedecendo, achando que é pra Deus. Estão até adorando a Deus no meio daquela algazarra toda, mas isso acaba validando o ministério de homens ruins muitas vezes. E isso é o que dá medo. E é isso que muitas vezes o meu trabalho de educação teológica na internet tenta resolver. Porque às vezes você escuta tanto absurdo, ah, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. A gente recebe na igreja gente que às vezes pede pra conversar com a gente, passa quatro horas conversando, chorando, dizendo, ah, tal, e o pastor me fez ser empregada doméstica dele de graça por dois anos, não sei o que. E sabe? Porque o poder religioso, Vilela, é um poder muito forte. O poder de opressão a partir da ideia de Deus é uma coisa terrível, assim. Se o homem consegue controle religioso sobre as pessoas, ela tá falando da vida eterna delas. Do contato com o que é eterno. Se a pessoa acredita nisso, se submete a um homem que fala com a voz do divino, aí o cara diz, ó, você tem que provar que você é realmente humilde. Você tem que provar que você realmente é servo de Deus, que você tá arrependido do seu pecado. E você vai ter que vir aqui fazer isso, vai ter que resolver aquilo, vai ter que dar isso, vai ter que dar aquilo. E isso é uma coisa muito terrível. Muito da minha motivação em construir teologia na internet, tentar ajudar as pessoas a pensarem a partir da palavra de Deus, pra que caso elas estejam diante desses canalhas que usam a fé como fonte de lucro e fonte de benefício pessoal, elas tenham como se defender. A partir da escritura.